Marisa Marisa Is a minha bebê E o mano aqui Vai lutar por vocês Família Também tô a sofrer Peço para ter fé Que tudo vai melhorar Não queria vos deixar Só vim pra um norte trabalhar Peço a Deus pra abençoar o meu trabalho pra voltar Tudo vai melhorar, voltarei pra vocês Deus vai abençoar E quando eu voltar, se me virs a chorar Será de emoção estar com vocês Não queria vos deixar, só vim pro norte trabalhar Eu peço a Deus pra abençoar o meu trabalho pra voltar Eu também sinto saudades, eu também fui sintoma Tudo vai melhorar, voltarei pra vocês Deus vai abençoar E quando eu voltar, se me virs a chorar Será de emoção estar com vocês Tudo vai melhorar, voltarei pra vocês Deus vai abençoar E quando eu voltar, se me virs a chorar Será de emoção estar com vocês Tudo vai melhorar Vai melhorar, família Tudo vai melhorar Vai melhorar, amor já Tudo vai melhorar Acredito Tudo vai melhorar Não sei nada E quando eu voltar, se me virs a chorar E quando eu voltar, se me virs a chorar